Música Estrada Suku Fatumase começa a babibic, onde dificulta o movimento transporte. Música Desde a observação de M&A, a condição que a estrada refere começa a babibic, onde está a estrada no estrada balão na feira causa do Ciudadão. Antes de ministro de Obras Públicas, até tempo, a observação do projeto de construção de estrada, não é a melhor orientação da companhia NBKR-Obrane, e continua a responsabilidade da Obrane Torremata. David Gonçalves, M&A